E não um homem muito rico e importante Cheio de autoridade, mas nada conseguiu fazer Quando a filha adoeceu, o dinheiro não resolveu O poder se tornou inútil na vida de alguém que ele tanto amou E ele ouviu falar do certo Nazaré Que fazia o que alguém não podia fazer A esperança se deu, mas de repente alguém traz a notícia A sua filha acabou de falecer E Jesus falou, você só precisa crer Jesus tem autoridade, sou da morte, sou da vida Ele cura qualquer ferida e ainda que esteja morto Viverá, viverá A menina ouviu a voz Como eu estou ordenando Se levanta e faça presa De todos que estavam lá A menina retornou a vida A vida chegou A vida chegou Abraço o teu milagre, a morte foi embora Jesus está na casa, o choro acabou A vida chegou Abraço o teu milagre, a morte foi embora Jesus está na casa, o choro acabou Mesmo cheia de dor Mesmo carregando a cruz pesada Mas o Senhor está aqui nesse lado Com essas mulheres de Deus Aleluia E ele ouviu falar de um certo Nazaré Que fazia o que o homem não podia fazer A esperança acendeu, mas de repente Alguém traz a notícia A sua filha acabou de falecer E Jesus falou, você só precisa crer Jesus tem autoridade Sobre a morte, sobre a vida Ele cura a própria ferida E ainda que esteja morto, viverá Viverá A menina ouviu a voz Como eu estou ordenando Se levanta e faça presa De todos que estavam lá A menina retornou a vida A vida chegou A vida chegou Abraço o teu milagre, a morte foi embora Chegou que estava claro Chegou A vida chegou A vida chegou A vida chegou A vida chegou Abraço o teu milagre, a morte foi embora Jesus estava lá O chão acabou Ele ainda faz milagre Ele ainda faz milagre Ele ainda faz milagres Jesus irá fazer Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Jesus irá fazer Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Nós servimos Deus de milagres Somente o Senhor Traz o milagre em nossas vidas Obedizei a minha alma ao Senhor E tudo que há em mim Bendizei o teu santo mal Por isso estamos aqui, Senhor Obrigado, Senhor Ele ainda faz milagres Ele ainda faz milagres Abraça o teu milagre aí Milagre